Olha aqui ó, meu cachorro, meu cachorro tá quietinho, ó Meu irmão tinha colocado a coleteia aqui ó, coitadinho dele Aí só tá lá, e também tá lá tinto Ah, coitado dele, hein Ih, olha só aqui, cadê, quando eu ligo essa antena, olha só quando fica mudando, olha só o sol no cachorro aqui, fica deixado assim ó Mas não é assim não, é deixado assim ó, bem fundo, bem fundo Quando você liga a antena, assim o sol fica diferente quando ele fica chegando o sol no cachorro O Kelvin, olha só, deixa cheio, eu acho que isso tá me assustando, hein O Kelvin, o Kelvin, pera aí, ai, ai menina, ai meu Deus O sol do cachorro tá me assustando, deixa eu ver mais uma vez O Kelvin, o Kelvin, pera aí, pera aí, deixa eu ficar perto Ele só tá, o que, o que eu só tá comendo coisa tipo, coisa de que tá chocando no chão Eu vou dar uma ração assim pra aí, aqui, olha a raçãozinha Vou sentar aqui perto dele, ok, olha, é ração aqui ó, ração É ração ó, deixa eu te fazer, vai aí Isso Ó, vou deixar toda essa ração aqui pra aí, pra aí, comer tudo Não, assim, tipo assim ó, vai, come Pra mim, ele não tá querendo comer não, eu vou deixar ele comer bem quietinho Chega no sol, entende, tô com medo Eita, eu tô comendo a raçãozinha Quer um carinho?